Boa noite. 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 Dez dias depois, mandei pra ele a contradição. Estou querendo me apaixonar Mas o amor não me dá bola Ele quer ver meu coração quebrar O amor é fraca e me decola Quando eu cheguei pedindo amor A vida logo ofereceu Um livro aberto me indicando a dor Fui traduzir, mas o amor não é grão Estou querendo me apaixonar Mas o amor não me dá bola Ele quer ver meu coração quebrar O amor é fraca e me decola Quando eu cheguei pedindo amor A vida logo ofereceu Um livro aberto me indicando a dor Fui traduzir, mas o amor não é grão Abri a porta do meu coração Fiz poesia para conquistar O amor surgiu, mas o amor não é grão O amor surgiu contra a dor As duas páginas do meu olhar Eu sei que o amor não tem tradução Nem o dicionário deve estar Eu fui caído, mas o amor não é grão Eu fui caído ou em contradição Pois vi o amor desculpou E sou querendo me apaixonar Mas o amor não me dá bola Ele quer ver meu coração quebrar O amor é fraca e me decola Quando eu cheguei pedindo amor A vida logo ofereceu Um livro aberto me indicando a dor Fui traduzir, mas o amor não é grão Fui traduzir, mas o amor não é grão O amor surgiu contra a dor Abri a porta do meu coração Fiz poesia para conquistar O amor surgiu na contramão Rasgou a página do meu olhar Eu sei que o amor não tem tradução Nem o dicionário deve estar Eu fui caído ou em contradição Pois vi o amor desvoldo Eu fui caído ou em contradição Pois vi o amor desvoldo Eu fui caído ou em contradição Pois vi o amor desvoldo Estou querendo me apaixonar O amor desvoldo Do recorriu e o canyon Maravilha Bruno Obrigado Rai, здavi Rai That wasографii Obrigada Camila As vocês Obrigado.